A alquimia é um assunto ligado, conectado com o ocultismo. Então vamos explicar para vocês o que é ocultismo, tá bem? Ocultismo é todo conjunto de conhecimentos que no passado, exatamente conhecimentos ligados à espiritualidade, ligados a outras dimensões, às energias da natureza, à magia da natureza e todo esse conhecimento, portanto, que buscava entender melhor como poderíamos dominar essas forças, dominar essas energias na natureza, fundamentalmente os quatro elementos, água, ar, terra, fogo e o quinto elemento, o éter, que controla os outros quatro elementos, tá? O ocultismo acabou se criando exatamente porque, por dois motivos, um deles porque se considerava no passado, há milhares de anos, que esse poder precisaria ser reservado a pessoas preparadas. Então a ideia de que haveria a necessidade de um preparo maior era um dos motivos. Depois surgiu um outro motivo, que era a perseguição que acontecia da religião vigente, da religião oficial, sempre em relação aos grupos que tinham qualquer estudo ou prática que não seguisse o modelo vigente, o modelo que era permitido de prática ritualística religiosa. Então, o que criou-se aí, há muitos e muitos milhares de anos atrás, os grupos ocultistas foram criados. E mesmo falando historicamente, de um modo mais recente, entre aspas, em toda a Idade Média, esses grupos precisaram existir para que o conhecimento da evolução pudesse ser preservado, já que a igreja, a religião, perseguia. Esse conhecimento oculto, hoje, ele pode ser aberto. Então, na verdade, hoje, eu mesmo, eu, Marcelo Cotrinho, no meu trabalho, eu trago o ocultismo para ser colocado abertamente para todos vocês aqui, porque ele é acessível a todos, ok? O ocultismo é acessível a todos nós. Então, o ocultismo, na realidade, ele abrange um conjunto muito grande de conhecimentos que nos permite conhecer a criação do universo, a origem do ser humano, a nossa origem espiritual, interdimensional, a magia da natureza, a magia elemental, a magia dos elementos, né? E dentre esses conhecimentos ocultos, existe a alquimia. O que é a alquimia? A alquimia é o domínio sobre a transmutação dos elementos. Então, quando nós, né, a transmutação, o que é? Você transformar algo, né, uma qualidade em outra. Você conseguir mudar a qualidade de alguma coisa. Isso se aplicava, no passado, se buscava a alquimia, a alquimia da própria matéria. Então, ficou muito conhecido o exemplo dos alquimistas, dos antigos alquimistas, da busca que eles tinham em transformar chumbo em ouro, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, ou visto em filmes, né, ou em literatura, a busca da transformação do chumbo em ouro. Mas, na verdade, o que muita gente não sabe é que há uma ideia simbólica por trás disso. Então, na verdade, apesar que alguns grupos ocultistas dizem que obtiveram esse resultado fisicamente, conseguiram, em laboratório, transformar chumbo em ouro. Então, essa alquimia, até mesmo do ponto de vista físico, é possível. E dá para imaginar que, sob determinadas condições específicas, talvez seja mesmo, né? É uma questão de mudança a nível molecular. e, claro, que pode-se obter isso por um caminho científico ou, às vezes, até por outros caminhos espirituais, através de fenômenos, né, metafísicos mais profundos. Mas, na realidade, o que eu quero dizer é que isso sempre foi colocado, mesmo para aqueles grupos que dizem ter obtido esse resultado, era muito caro, porque as pessoas devem se perguntar, nossa, então a pessoa ia ficar bilhardária, né, transmutando chumbo em ouro. Mas era muito caro o processo, né? É o que se fala, os grupos, por exemplo, como o grupo ligado à Ordem Rosa Cruz, no passado, teria obtido esse resultado, mas a custos muito elevados, então, não teriam prosseguido na prática. Mas, na verdade, não é o interesse, não era o objetivo principal. O objetivo é ter aquilo como um símbolo, um símbolo da elevação da consciência, um símbolo da transformação do ser chumbo no ser ouro. Ou seja, o ser chumbo é o ser materialista, é o ser preso ainda à ideia, às ilusões do mundo, do ego. E o ser ouro é o ser que alcançou a iluminação, alcançou a libertação do ego, alcançou a sua consciência crística, alcançou a sua elevação de consciência, o seu eu superior, ok? Então, nesse sentido, esse é o grande objetivo dessa alquimia espiritual. E Jung, o pai da psicanálise, o grande alquimista, Gustav Jung, ele realmente dedicou-se imensamente a essa comparação simbólica, que, como eu disse, já era feita, mas ele organizou isso e aprofundou isso de uma forma muito, muito interessante para a psicologia, para a psicanálise. E eu busco agora com vocês, essa semana, falar sobre o assunto alquimia, inspirado num curso inédito. Galera que estava aguardando meus alunos, galera que já me acompanha, um curso inédito, vai ser lindo esse trabalho. Eu vou começar com vocês dia 30 de setembro, quarta-feira à noite, o curso Alquimia da Alma. E é nesse tema que eu vou seguir todos os programas entrevidas aqui essa semana na rádio Vibe Mundial FM. Eu, Marcelo Cotrim. Vibe Mundial FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial FM. Vibe Mundial FM.